Oi Ani, eu tenho transtorno de déficit de atenção, vamos lá, é possível reverter isso Ani? Pessoal, com o auxílio de um bom profissional psiquiatra, auxílio de um profissional que vai fazer com você exercícios, que vai te estimular a ter uma vida ativa, beleza. Você vai precisar de uma psicoterapia, um acompanhamento ali com auxílio de medicações se necessário, com dosagens e prescrições feitas pelo médico, nada de automedicação, tá? Para que você possa atingir um equilíbrio biológico e conseguir ter ali uma vida funcional. Se você notou ou teve diagnóstico de que você tem esse déficit de atenção, com o auxílio de terapia cognitivo comportamental, é uma terapia que vai auxiliar ali no controle dos impulsos, dos pensamentos, das ações, que são pensamentos desorganizados que vão te prejudicar nas ações de vida diárias. Então, esse profissional da área da psiquiatria, psicanálise, vai criar junto com esse paciente instrumentos, instrumentos que vão ali, né, auxiliar a lidar melhor com o transtorno de déficit de atenção, se também tiver envolvido ali a hiperatividade, tá? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Existe também essa conjunção aí. O paciente tem um transtorno de atenção em determinadas ações, momentos de vida do dia, que são gatilhos que fazem ele ter essa dificuldade de se expressar, de falar, demonstrar o que ele pensa. Não que ele seja uma pessoa doida, não. Quem tem transtorno de atenção não é doido, não. Existe um preconceito muito grande a respeito disso, tá? Não é questão de pessoa ser doida, maluca, não. Vamos parar com isso. Apenas por algum gatilho ou essa pessoa sofreu ali, né, durante a sua vida, um fracasso acadêmico, um abandono escolar, um acidente de trânsito, o uso de certas drogas ilícitas, o álcool, o divórcio. Algumas situações negativas na vida adulta se tornaram gatilhos, gatilhos, veja bem, gatilhos, que se tornam evidentes em certos momentos do dia dessa pessoa. Esses gatilhos trazem à tona o DF de atenção em determinadas situações, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social. Então, isso se torna o que é um gatilho, tá? E com essa terapia cognitivo-comportamental, essa pessoa consegue lidar, ok? Então, é possível sim, respondida a pergunta, e é possível sim lidar com esse transtorno através de terapias e intervenções profissionais na área da psicanálise e psiquiatria, ok? Deixe seu comentário que eu vou estar respondendo no próximo vídeo.